Música Se adotam novos métodos, é a mesma coisa dizer que novos métodos são adotados. Você não tem o direito de errar uma questão dessa. É uma questão muito fácil. Então você assiste essa aula na sua casa, no conforto do seu lar, uma, duas, três vezes, faz os exercícios, você não tem como errar. Não tem como errar. Então você já tem aí condição de matar duas ou três questões da prova da FCC vendo essas aulas aqui, que são tranquilas, tá? Olha lá. Onde se adotam novos métodos. Ou seja, onde novos métodos são adotados. Tá? Ou, a forma verbal que tem o mesmo sentido da grefada na frase é onde se adotam novos métodos, onde novos métodos são adotados. Alternativa C. Não tem como errar, tá? Ó, adotam, tá no presente. Então não pode ser tinham, tá? Então essa primeira não pode. Tem sido adotado, dá uma ideia de continuidade. Então é só você pegar aqui a frase, moçada, simples assim. Onde se adotam novos métodos, faz o percurso inverso. Onde novos métodos são adotados. Alternativa E. Ok? Vamos agora então para a nossa boa, velha, voz reflexiva que nós acabamos de falar aqui. Vejam. Se na voz ativa o sujeito pratica a ação, na voz passiva o sujeito sofre a ação, o que vai acontecer na voz reflexiva, meu povo? Na voz reflexiva o sujeito pratica e sofre a ação. Ou seja, o sujeito ao mesmo tempo que ele é agente, ele também é paciente. Então olha aqui. Voz reflexiva. O sujeito é agente e paciente. O sujeito pratica e sofre a ação. Nesse caso também, vou colocar aqui, ó, o verbo só pode ser verbo transitivo direto. Quando é que o verbo é transitivo direto? Falamos agora há pouco. Quando você faz a pergunta, o quê? Só que a configuração, nesse caso, é a seguinte. Primeiro eu coloco o sujeito. Depois eu tenho a partícula C. Desculpa. Depois eu tenho o verbo transitivo direto. E por último a partícula C. Ok? Então essa é a configuração. Sujeito, verbo transitivo direto, mais a partícula C. Vou dar um exemplo que caiu em uma prova regional no estado de Mato Grosso. Ou no estado do Mato Grosso. Tá? Olha só. É... A prova era a seguinte. O bandido prendeu-se. E no outro momento estava escrito. Prendeu-se o bandido. Vejam. Quando eu digo prendeu-se o bandido, não é a mesma coisa de eu dizer que o bandido foi preso? Então nesse caso eu não tenho mais... Eu não tenho voz reflexiva. Eu tenho a voz passiva sintética. Porque eu pude passar para a voz passiva analítica. O bandido... Prendeu-se o bandido. O bandido foi preso. Agora, quando eu digo o bandido prendeu-se, eu estou dizendo que o bandido prendeu a quem? A si próprio. A si mesmo. Ok? Então essa... Esse é o ponto da voz reflexiva. Na voz reflexiva, você tem o sujeito, o verbo transitivo direto e a partícula C. E essa partícula C aqui, ela pode sempre representar ou ela pode significar a si mesmo. Ou a si mesmo, se for menina. No caso aqui, a garota. Então olha só. A garota olhou-se no espelho. Ela olhou quem? A si mesma. Ela olhou a si mesma no espelho. Tá? Então se ela olhou a si mesma, ela primeiro praticou a ação de olhar. E lembre, o verbo tem que ser transitivo direto. Quem olhou, olhou algo, olhou o quê? Verbo transitivo direto. Olhou quem? A si própria. Então ela praticou a ação e sofreu a ação de olhar no espelho. Olhar a quem é a si própria. Tá? Então essa é a voz reflexiva. Notem. Voz ativa, sujeito pratica a ação. Na voz passiva, sujeito sofre a ação. E na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. Ok? Sempre na voz passiva e na voz reflexiva, o verbo tem que ser verbo transitivo direto. Tudo bem? Bom, nós não temos muitos casos, muitos exercícios, né? Nós procuramos na UFC de voz reflexiva. Achamos um, um de voz reflexiva que nós vamos ver lá nos exercícios. Bom, além de haver a voz reflexiva normal, essa que o sujeito pratica e sofre a ação em si mesmo, existe a voz reflexiva recíproca. Tá? A voz reflexiva recíproca. Olha só, vamos colocar aqui embaixo para você anotar. Ó. Recíproca. O que que significa reciprocidade? Troca. Tá? Então, nesse caso, a configuração é a mesma. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho que ter o verbo transitivo direto, mas eu tenho que ter primeiro o sujeito, depois verbo transitivo direto, depois a partícula C, só que a partícula C aqui pode ser trocada por um ao outro. Tá? Tá aqui, ó. Depois que eu apagar, você vai ter aqui embaixo, tá? Se você quiser, tá aqui embaixo a explicação. Então, a voz reflexiva recíproca, a partícula C pode ser substituída pela expressão um ao outro. Tá? A configuração é a mesma. Sujeito, verbo transitivo direto, mais a partícula C, só que o sujeito, ao invés de praticar e sofrer a ação nele mesmo, ele pratica no outro. Então, os debatedores cumprimentaram-se, tá? Quem que cumprimentou? Os debatedores cumprimentaram. Quem cumprimentou não foi um sujeito? Os debatedores são sujeitos. Quem cumprimenta, cumprimenta algo, cumprimenta o quê? Toma cuidado com o verbo cumprimentar. Não é cumprimento. Cumprimento é cumprimento. Cumprimento. Você aí, mocinha, inocente, tranquila, menina que tá aí começando seus estudos agora, toma cuidado. Se o rapaz chegar e falar assim pra você, querida, deixa eu mostrar os meus, deixa eu te dar os meus cumprimentos, não aceite, tá? É cumprimento do verbo cumprimentar. Então, aqui, os debatedores cumprimentaram-se. O que que aconteceu? Um cumprimentou o outro. Pode haver ambiguidade? Pode. Presta atenção nessa que caiu num concurso. Ó, as meninas molharam-se no calor. Molharam-se. Quem que molhou? As meninas é o sujeito. Bom, quem molha, molha algo. Molha o quê? Molharam-se. Elas molharam elas mesmas. Ou uma molhou a outra? Não dá pra saber, tá? Nesse caso, a partícula C causa ambiguidade. Agora, uma vez, estava na sala de aula eu, trabalhando com este conteúdo, e coloquei um fragmento de um texto que dizia Durante a contenda, os oponentes esfaquearam-se. Aí, um garoto, nerd, pergunta, professor, não dava pra eles esfaquearem eles mesmos? Eu disse, dá, infeliz. Dá, dá. Mas não tem lógica. Como é que o cara vai pegar a faca e ele fala assim, vem, olha o que eu faço com você. Não tem jeito. Não há possibilidade. Então, não tem... Às vezes, é possível ter a ambiguidade, mas não tem lógica. Tá? Os namorados beijaram-se. É óbvio que um beijou o outro. Não dá pra eles beijarem eles mesmos. Até dá, mas não tem lógica. Tá? Então, isso vai acontecer com abraçar, com beijar, empurrar. Tá? Ah, na briga, os jogadores empurraram-se. É óbvio que um empurrou o outro. Um cara, como é que ele vai empurrar ele mesmo? Tá? Então, pode acontecer? Pode. Às vezes, sim. Tem ambiguidade. No caso das meninas, molharam-se. Uma molhou a outra, molharam-se mesmo. Você não tem condição de saber. Mas, nesses outros casos, presta atenção. Ok? Então, tá aqui. Voz reflexiva. Voz reflexiva recíproca. Voz passiva sintética. Voz passiva analítica. E voz ativa. São essas cinco vozes verbais. Ok? E isso cai muito no nosso bom e velho concurso da Fundação Carlos Chagas. Agora, nós vamos verificar alguns exercícios, algumas questões que já caíram no FCC e que continuam caindo. Tá aqui, ó. Transpondo-se para voz passiva a frase. Transpondo-se para voz passiva a frase. Aqui, ó. Alternativas diversas que tipificam a atividade profissional, a forma verbal resultará em são tipificadas. As alternativas diversas das que tipificam a atividade profissional. Atividade profissional. Ou seja, a atividade profissional é tipificada. Então, não são tipificadas. Por quê? Porque quem tipifica são as alternativas. Agora, quem é tipificado é a alternativa. Atividade profissional. E a atividade profissional está no singular. Então, não é a letra A. A polícia tem praticado entradas forçosas em escritórios de advocacia. Ou seja, entradas forçosas são praticadas, têm sido praticadas. A polícia tem praticado entradas forçosas. Entradas forçosas têm sido praticadas. Não é essa. A polícia tem aprendido papéis. A forma verbal resultante será, papéis têm sido aprendidos. Ó, a polícia tem aprendido papéis. Então, papéis têm sido aprendidos. Ok? Moleza. Vejam que o que vai acontecer aqui é que você vai ter vários casos com o famoso verbo composto. O gerúndio na forma composta. Então, quando o gerúndio está na forma composta, você precisa colocar o verbo ser aqui. Tá? Então, a polícia tem aprendido papéis. Então, papéis têm sido aprendidos. Alternativa C. Nós vamos colocar aqui para melhorar para você. Ó, a polícia tem aprendido papéis. É? Então, eu vou colocar aqui, ó. Quem que tem aprendido? A polícia. A polícia está praticando a ação de aprender os papéis. Tá? Bom, esse é o meu paciente. É só eu fazer a questão inversa. Se a polícia tem aprendido papéis, então eu vou dizer que papéis têm sido aprendidos pela polícia. Tá? Aqui eu vou ter o sujeito, o paciente e o agente da passiva, a polícia. Ok? Vamos a um outro exemplo. Ó, não é possível, não é possível a transposição para a voz passiva do segmento sublinhado da frase. Tá aqui, ó. Aprecie uma reunião em que há o esforço de inventar. O esforço de inventar é apreciado por mim? Se eu aprecio, o esforço é apreciado por mim. O processo eleitoral parece ser o desmentido. Quer dizer que o processo parece ser o desmentido, que o desmentido é parecido ser o processo? Não dá. Preste atenção. Ó, tá vendo aqui? Vamos colocar aqui, ó, que é melhor. Tá? Olha só. Tá vendo aqui, ó? Parece ser. Parece ser. Toda vez que eu tiver voz ativa, você não pode esquecer. O verbo principal deve ser verbo transitivo direto. Tá vendo? Quando eu tenho essa situação, parece ser, eu tenho um verbo auxiliar e o verbo ser aqui é o verbo principal. Agora eu pergunto a você, verbo ser pode ser verbo transitivo direto? Nunca. Nunca. Em momento algum. Jamais. O verbo ser não pode ser verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto são aqueles verbos exatamente que eu não posso trocar pelo verbo ser. O verbo ser é a chave pra eu achar o verbo de ligação. Qualquer verbo que eu puder transformar, que eu puder substituir pelo verbo ser, ele é verbo de ligação. Então aqui, ó, eu não tenho como ter a voz verbal, voz alguma. Nem voz ativa, nem voz passiva, nem voz reflexiva. Por quê? Porque eu tenho o verbo ser. Tá? Então, destas questões aqui, ó, ó, aprecio, quem aprecia, aprecia algo. Ser, não pode ser porque é o verbo ser, ó, perdeu, quem perde, perde algo. As eleições, Mitterrand perdeu as eleições, então é a mesma coisa dizer que as eleições foram perdidas, posso passar. As regrasadoras não obteriam êxito, eles não seriam obtidos, quem obtém, obtém algo, obtém o quê? Então eu tenho aqui, ó, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, ó, Quem alimenta, alimenta algo, alimenta o quê? Então, os promessos mirabolantes e a retórica vazia vem alimentando o discurso. Então o discurso vem sendo alimentado. Então o único que eu não posso passar para a voz passiva é a letra B. Por quê? Porque o verbo não é verbo transitivo direto, o verbo é verbo de ligação, tá? Toma cuidado com isso, ok? Vamos aqui. O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Nada. Então vamos aqui para a questão, para a próxima questão. Vejam que essas questões, como eu disse no início, FCC tem uma tara por voz verbal. Sempre tem uma questão. Se você vai dar aula, você sabe que a Fundação Carlos Chagas, você já diz, olha, moçada, vai cair voz verbal. Estuda lá que voz verbal é o que cai, tá? Bom, outra aqui. O relatório discute as grandes tendências do mercado de trabalho. Transpondo a frase escrita para a voz passiva. Notem que eles pedem transcrever para a voz passiva. Transcrever para a voz ativa. Voz reflexiva é pouquíssima. Nós vamos ver uma questão aqui que nós encontramos, não foi nem no recente, foi nos anteriores, tá? Transpondo a frase acima para a voz passiva. Vamos colocar aqui que é melhor, olha. Um relatório discute as grandes tendências do mercado de trabalho. A chave é o verbo. Quem que discute? Um relatório. Notem que o verbo tem que ser verbo transitivo direto. Aquilo que você faz a pergunta o quê? Então, pergunta aqui, ó. Quem discute e não discute algo? Sim, discute o quê? O que que é discutido? O que que é o paciente? Um relatório discute as grandes tendências do mercado de trabalho. Significa dizer que as grandes tendências do mercado de trabalho são discutidas. Tá? Fala sério. Isso não é difícil. Você não tem o direito de errar uma questão dessa. Se você estuda, você não erra essa questão. Ok? Ó, um relatório discute as grandes tendências do mercado de trabalho. Significa que as grandes tendências do mercado de trabalho são discutidas. Ok? Então vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. E pimba. Agora, são discutidas letra A. Moleza. Moleza. Tudo bem? Vamos a uma outra questão. Também da Fundação Carlos Chagas. Aqui, ó. De novo. Olha só que beleza. Transpondo-se agora para a voz ativa. Na voz ativa, é só lembrar, o sujeito é agente. Gente, o sujeito é aquele que pratica a ação. Ok? O sujeito é aquele que pratica a ação. Tem um cripaco aqui no meu relógio. Tá? O sujeito é aquele que pratica a ação. Então vamos lá. Transpondo-se para a voz ativa, o texto já está me dizendo que está na voz passiva. Tá? Está na voz passiva ou na voz reflexiva, tem que passar para a voz ativa. Então vamos lá. Ó. A passeata foi dissolvida a bala pela polícia. Vamos colocar aqui. Ó. A passeata foi dissolvida a bala pela polícia. Qual que é o meu ponto de partida, mansada? É o verbo. Foi dissolvida. Quem que foi dissolvida? A passeata. A passeata praticou ou sofreu a ação de ser dissolvida. O que que ela fez? Ela sofreu a ação. Se ela foi dissolvida, ela foi dissolvida para quem praticou a ação de dissolver. Quem praticou a ação? A polícia. Então eu vou dizer que a polícia dissolveu a bala a passeata. Tá? Então a polícia dissolveu a bala a passeata. Vamos ver aqui. Ó. A polícia dissolveu a bala a passeata. Está aqui. Transpondo para a voz ativa, eu tenho a questão da alternativa B. Moleza. Moleza. Vejam. Nós não vimos uma questão até agora que seja assim, hiper, mega, super difícil. A tendência é essa. Essas questões é que caem. A Fundação Carlos Chagas vai usar essa ideia para fazer a sua prova. Ok? Vamos lá. Agora, mais uma. A reciclagem do lixo inorgânico também poderia gerar lucro. De novo. Ó. Transpondo a frase acima para a voz passiva. Sabe por que cai assim? Vou te dar uma dica. Porque não tem outra forma de cair. Ou você passa para a voz ativa, ou você passa para a voz passiva, ou a voz reflexiva. Passar para a voz reflexiva é mais difícil, por isso que não dá. Então, dificilmente você vai ter uma questão da voz reflexiva para você passar para a voz ativa. Quando houver a questão da voz reflexiva, vai acontecer de você identificá-la como voz reflexiva. Só. Aí você troca a partícula C por a si mesmo, ou por um ao outro. Tá? Então, a maioria dos casos é esse aqui, ó. Transpondo para a voz passiva, então provavelmente está na voz ativa. Tá? Ó lá. A reciclagem do lixo também poderia gerar lucros. Tá aqui. Vamos colocar aqui de novo para a gente verificar. Também poderia gerar lucro. Tá aqui. Então, ó. Quem que poderia gerar? Quem poderia praticar a ação de gerar lucros? A reciclagem do lixo inorgânico, que é o sujeito. Bom, para eu passar para a voz passiva, então eu tenho que pegar o lucros aqui, que é o meu paciente, e eu vou transformar em sujeito. Então, se eu estou dizendo que a reciclagem do lixo e lixo inorgânico poderiam gerar lucros, eu estou dizendo que lucros poderiam ser gerados. Se poderiam gerar lucros, é que os lucros poderiam ser gerados. Então, não há, não há, não há, poderiam ser gerados. Ó, lucros poderiam ser gerados também com a reciclagem, ou pela reciclagem do lixo inorgânico. Tá? Então, poderiam ser gerados. Vamos voltar lá. Tá aqui, ó. Lucros poderiam ser gerados alternativa de moleza. Moleza. Ok? Mais uma questão, então. Aqui, ó. Um dos segredos do sucesso também é exatamente você assistir às aulas e fazer os exercícios. Então, nós estamos preparando, preparando uma aula específica de exercícios da FCC. Todos os temas. Então, você vai encontrar aqui no LAC um menu daqui uns dias, né? Já vai estar preparado isso aí. Um menuzinho lá para você achar exercício, FCC, tal, questão, bonitinho. Tudo preparado, tudo bonitinho para você passar em todos os concursos, tá? E aqui no LAC com os melhores professores do Brasil. Ok? Olha, ó. Quem precisa ser combatida com energia pelo poder público? Quem precisa? Quem não. Quem precisa ser combatida com energia pelo poder público? Então, transpondo a frase para a voz ativa, pronto. Se é para transpor para a voz ativa, é porque está na voz passiva. Temos a forma verbal. A forma verbal poderia ser, ó. Que precisa ser combatida com energia pelo poder público, para a voz ativa vai ficar como? Que precisa ser combatida com energia pelo poder público. Bom, quem que precisa ser combatida com energia? Alguém aqui. Então, aqui eu tenho um sujeito que está oculto, tá? E aqui, ó. Pelo poder público é que vai combater. Então, o poder público é que vai combater com energia alguma coisa. Certo? Então, esse alguma coisa deve estar aqui, ó. Deve não. Está aqui no texto. Certo? Aqui, ó. Vamos ler o texto aqui para você entender melhor. Defender uma revisão na lei de crimes hediondos não significa, de modo algum, ser leniente com a criminalidade. Que precisa ser combatida com energia. Quem que precisa ser combatida? A criminalidade, tá? No caso aqui, representado pelo pronome relativo. Então, a gente coloca lá. A criminalidade precisa ser combatida com energia pelo poder público. Ou seja, o poder público precisa combater. Está aqui. Tá? Então, se a criminalidade precisa ser combatida pelo poder público, é porque o poder público precisa combater. Tá? Então, aqui. O poder público, que é o meu sujeito, ele precisa combater com energia a criminalidade. Tá? Então, precisa combater. Tá? Precisa combater. Fica essa forma na voz ativa. Ok? Não é difícil. Para, para tudo. Não é difícil. Tá? Peguei o sujeito, peguei o agente, transforma o agente em sujeito. Tá? Então, aqui. Quem é o agente? O poder público. O poder público é que vai combater. Tá? É que precisa combater a criminalidade. Tá aí a alternativa. Desculpa. Aqui. A alternativa precisa combater. Alternativa A. Ok? Vamos a mais uma? Ó. Fundação Carlos Chagas. Moçada, Fundação Carlos Chagas. É uma das provas que você, estudando, tem condição de, na língua portuguesa, em linguagem, gabaritar a prova. Prova fácil. É uma prova que não tem tanta dificuldade. Quer dizer, fácil para quem estuda. Fácil para quem estuda. Lembra lá do início? Tem muita gente que acha que quem pratica a ação é o agente, é o sujeito. E você sabe que quem pratica a ação não é o sujeito. Quem é que pratica a ação? O agente. Quem é que sofre a ação? O paciente. O sujeito é sempre a gente? Não. Então, eu não posso definir o sujeito como aquele que pratica a ação. O sujeito, quando pratica a ação, é um sujeito agente. E aí eu vou ter verbo na voz? Ativa. Se o sujeito praticar, sofrer a ação, eu tenho um verbo na voz passiva. Se o sujeito praticar e sofrer a ação, eu tenho um sujeito na voz, um verbo na voz reflexiva. Tá? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Ok? Bom, ó, a captura ilegal de animais silvestres só é superada pelo tráfico de drogas e armas. Transpondo-se a frase acima para a voz ativa. A forma verbal passa a ser, se eu estou pedindo para transformar na voz ativa, então eu estou dizendo, nas entrelinhas, que isso aqui está na voz passiva. Claro. Então aqui, ó, a captura ilegal de animais silvestres só é superada pelo tráfico de drogas e armas. Ou seja, o tráfico de drogas e armas supera a captura ilegal de animais silvestres. Tá? Então vamos aqui, só para a gente explicar, ó. Ó, a captura ilegal de animais silvestres só é superada, tá? Só é superada pelo tráfico de drogas. Ou seja, a captura de animais silvestres é um sujeito paciente. Ou seja, só é superada, está na voz passiva. E o tráfico de drogas e armas é o meu agente, tá? É quem pratica a ação de superar. Então pronto, ó, tráfico de drogas e de armas supera a captura ilegal de animais silvestres. Pronto, tranquilo. Faz o esqueminha. Sujeito agente ou paciente? Se o sujeito for agente, o verbo está na voz ativa. Quem sobra é o paciente. Se o sujeito for paciente, o verbo está na voz passiva. Quem sobra é o agente. E eu faço esse jogo para transformar uma voz em outra. Então aqui está na voz passiva. Se eu pegar o tráfico de drogas e armas e colocar como sujeito, eu vou ter a voz ativa. Então, ó, o tráfico de drogas e armas supera a captura ilegal de animais silvestres. Ok? Então vamos lá. Supera a alternativa A. A de amor. Ok? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então vamos lá. E agora? Ó, só podem ser alterados por uma assembleia constituinte. Só podem ser alterados por uma assembleia constituinte. Vejam, alguma coisa pode ser alterada. Eu não tenho aqui o que pode ser alterado. Só podem ser alterados. Tá? Então, essa alguma coisa que pode ser alterado, está praticando ou está sofrendo a ação de ser alterada? Está sofrendo a ação? Então aqui, ó. Vamos colocar aqui um sujeito fictício? As leis. Vamos colocar as leis. A gente tem uma referência de sujeito que está indeterminado nesse caso. Tá? Vamos determinar o sujeito de propósito. As leis só podem ser alteradas. Ou, as leis não dá porque alterados, né? Então vamos colocar aqui os códigos. Pronto. Então, os códigos só podem ser alterados por uma assembleia constituinte. Vejam, quem que pode ser alterado? Eu coloquei os códigos aqui só para ter uma noção, para ter uma referência de sujeito. Não é necessário. Se você tiver um pouco mais de experiência, não é necessário você colocar o sujeito aqui. Mas vamos colocar um sujeito fictício aqui. Os códigos só podem ser alterados por uma assembleia constituinte. Constituinte. Vejam, só podem ser alterados... Aqui, os códigos estão sofrendo a ação de ser alterados, ou de poderem ser alterados, ou praticando. Estão sofrendo. Então, se é para passar para a voz ativa, esse verbo aqui está na voz passiva. Tá? E a assembleia constituinte é o meu agente, aquilo que está praticando a ação de alterar. Então, vai. Uma assembleia constituinte pode alterar. Se os códigos podem ser alterados pela assembleia, significa que a assembleia pode alterar. Tá? Então, vamos lá. Transpondo para a voz passiva, uma assembleia constituinte pode alterar. Tá? Tá aqui. Pode alterar. Alternativa C de orifício. Ok? E aqui, a nossa questão de voz reflexiva que nós colocamos agora há pouco. Essa caiu no FCC também. Difícil. Tivemos que garimpar uma questão de voz reflexiva, dada a sua escassez. Digamos assim. Não há quase questão de voz reflexiva. Tem que achar. Aí procuramos lá, encontramos uma aqui, ó. Muito fácil, por sinal, tá? Lembrando que a voz reflexiva, a partícula C pode ser trocada por a si mesmo, se for só a voz reflexiva, ou pode ser trocada por um ao outro, ou um a outra, uma a outra. Ok? Então, ó. Na oração, os pais contemplam-se nos filhos. Tá aqui, ó. Quem que contempla? Os pais. Os pais não é o sujeito? É. Eles contemplam. Verbo transitivo direto. Quem contempla, contempla algo. Contempla o quê? É bom fazer esse exercício sempre. Bom, contemplam quem? Os pais contemplam quem? A si próprios. Eles contemplam a si próprios nos filhos. Se o pai não pôde ser engenheiro, ele faz de tudo para que o filho seja engenheiro. Se o pai não pôde ser advogado, ele faz de tudo. Por quê? Porque é a sua imagem, é a sua realização pessoal que está lá. Por isso que diz essa frase. Os pais contemplam-se nos filhos. Contemplam a quem? A si mesmos. Tá? A si mesmo. Voz reflexiva. Alternativa E. Tá? E, para encerrar aqui, uma frase do nosso glorioso Ayrton Senna. Ó, quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Você não passou no primeiro concurso? Não tem problema. Você vai passar no concurso. É estatístico isso. Se você estudar, você passa. Não tem segredo. O segredo está na dedicação. A sorte está na dedicação. Então, quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter de cair questão que você sabe. Já pensou? Então, ó, dedicação, força e muito estudo. Valeu, moçada, um abraço. Até a próxima. Até a próxima.